Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e o Cameraman. E é o Pipeiro Mágico, mão minha bem ali atrás, e galera é bonito sons. Estamos de volta para mais um vídeo de o que, Cameraman, você brincando com o bonequinho? Que bonitinho! A Rating Time no canal, mas ai! Episódio passado, Cameraman, concluímos mais uma história desse jogo fantástico. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu tô amando esse jogo, velho. A Rating Time, cara, eu tava comentando com o Cameraman, ele, pra mim, ele é um grande tributo, que é muito diferente de cópia, é bem diferente de cópia mesmo. Ele é um grande tributo aos jogos do Mario, pra mim, gente. Tem muita, muitos detalhes, eu já vi muitas coisas que se relacionam com Super Mario Galaxy, com Mario 64, com Mario Sunshine. Cara, meu Deus, esse jogo é lindo, esse jogo é incrível, esse jogo é fofo. O Attention to Detail, que são os detalhezinhos do jogo que fazem você fazer assim, ó, hum, que gostoso, são lindos, são maravilhosos, eu tô amando tudo. Tô amando, mas a gente não acabou ainda, então, né, deixa eu baba-ovo desse jogo quando a gente terminar a história dele, Cameraman. Então, Cameraman, pô, Deus, olha que bonito, você tá brincando no trenzinho. Eu tava. Vamos parar essa porta bem, Thumbler? Pode abrir ela. Ui, 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 ui. Eu sou rebelde, eu abri de cima. Nossa, amei. Ai, tem plantinha. Plantinha, energia do porão, Cameraman. Olha só, o capítulo Tirolesa Alpina já está disponível. Já vi que a gente vai tirolesar. Vamos, cabraiolo. Ai, pera aí. Não, 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 você não vai bater, não. Olha aqui, é diferentão, velho. Tem uns glitter, ali era Miss Fortune, não tá aqui, Cameraman. Tem glitter? Tem, tem a plantinha, várias plantinhas, Cameraman. Aqui tem muitas plantinhas, Cameraman. Dá até pra usar o rato aqui, ó. Olha lá. Não, não é não. Rato? É não, é a máscara de rato aqui que a gente tem, ó. Eca. Ah, dá pra dar um X ali, ó. Deixa eu dar pausa rapidinho. Desculpa. Ah não, só tem a cor verde feia, né. A cor mais linda. Não, deixa eu ver cá. Ah, eu não consegui. Eu não consegui. Vamos explorar a dica. Ah, olha a máquina, um negócio, um cano entupido. O que é um desenho? Alguma coisa? Não, não é? Foi bug do jogo mesmo, né. Ah, que tem mais parte aqui, ó. Tá vazando tudo, câmera. Esse botão de emergência, perfeito para o momento em que você precisa de um botão para apertar, mas não consegue encontrar outro em lugar nenhum. Você quer apertar agora? Eu quero. Câmera, eu acho que é pra ir mesmo, onde você tá. É, o telescópio tá aqui. Ah, tá. Pode, pode ir. Tá, vamos entrar na área. A little sparkle for me. Livre circulação, tirolesa alpina, câmera. Até mudou a coisinha agora, é um mapa. Capítulo 4, tirolesa alpina. Que bonitinho. Ai, esse mapa parece ser muito bonitinho. Ah, gracinha. E olha, porque no mar não, no alto, né. Aí a gente vai... Tirolesa, né. Tirolesa alpina. Várias gangorrinha câmera. Mas eu gosto de fazer assim. Eu acho legal, acho bonito também. Mas tá vendo que tem vento? Quando andar no céu. Não, mas acho que esse vento não sopra a gente, não. Será que sopra? Uai, a função do vento é soprar. Hoje mesmo o vento BH soprou bastante. Nossa, nem fale, gente. Vem cancelar a live e foi o O. Ai, ai. Então vamos explorar aqui. Ai, velho, tem umas pedras empilhadas. Que bonitinho. Eu queria desmoronar elas aqui, ó. Ai, vou bater nelas. Não dá. Ai, que dó. Pegar aqui a bolita. Então vamos. Tem um coraçãozinho aqui também, bonitinho. Você vai pra um lado ou vou pro outro? Pode ser. Eu sou egoísta. Ah, mas a gente tá do mesmo lado. Então eu vou pra baixo. Você vai pra cima eu vou pra baixo. Ai, você cai lá. Ai, nossa, achei que eu ia morrer. Que susto. Cai não. Eu falei do anda. Achei que ia fazer besteira, velho. Mas tem coisa pra vir pra cá não, né? Eu seguia fácil, na verdade. Eu não. É só pro alto. Nossa, câmera, você me iludiu, câmera. Nossa. Tem como subir nas plantinhas? Não. É só da coração. Ó. Eu vou te esperar aqui, ó. Pode ir. Você vai estar vendo a vista, câmera? Vou seguir assim, ó. Tá bom, tô indo. Câmera me iludiu, gente. Esse safado. Eu vou embora. Cheguei, câmera. Cheguei. Cheglondissons. Chetrondissons. Cuidado. Olha. Olha. Você tá batendo o sino? Bate o sino pequeninho. Sino da montanha. Muito vento. O vento sopra? Então, ele tava... Opa! Aranhão. Nossa, satânica. Nossa, aranha caiu na minha boca, cara. Que horror. Que delícia. Credo. Mueca. Aqui, bonitinho. Não, para. Que nojo. Para. Parou. Não. Não fala como é isso. Aqui, bonitinho. Ali não está com a comida. Bonitinho, câmera. Você tá vendo também, filhota? Eu tô. Ai! Que isso? Aranha. Eu tava assustando, velho. Ridícula. Que susto, caramba. Capelepas. Olha lá. Ah, tá. Agora eu tô vendo a ara... Ridícula. Você é uma imunda. Você é uma imunda. Sai daqui. Dá pra ver. A sombrazinha dela, velho. Imunda demais. Dá ver no chão? Nossa, dá. Fica uma luzinha mostrando. Mas não é sombra? É, é mais ou menos isso. Mas como é que... Oi! Ah, você jogou um checkpoint. Sim. Entendi. E aí, filhote? Bate aqui, bonitão. A gente tá no templo maior, tipo... Eita. E aí? Eita. O que que aconteceu? Dizem que rodou. Bate aqui, vou bater aqui, ó. Ah, entendi. Opa! Tá rodando. E agora? Tem mais aqui... Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Ah, câmera. Boa. Nossa senhora. Não é delicada. Nossa senhora, câmera. Ai, meu Deus. A gente tá destruindo a montanha? Não. A gente tá fazendo uma oração. Ah! Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Olha! Nossa! Galáxia? Né? Amada? Que isso? Socorro! Vou ter beago. Que intenso. Uh! Olha! Que lindo! É um templo! Nossa! Muito bonitinho a câmera. Gracinha mesmo. Você é que programou uma coisa aí, né? Não, eu tô... Assim, eu estou com o X pressionado, porque eu não sei se só soltar. Imagina, ela solta... Ah! Pô! Nossa, mas que tirolesa gigante, né? É pra gente aproveitar a vista. Olha ali, ó. Tem um negócio aqui. Você gosta de colar a tela pra gente ver? Não, não. Tá travado. Tem uma jaula ali. Tem outro templo ali. Você tá vendo? Tem vários reinozinhos assim, câmera. Entendi. Chegamos. Ei, câmera! Ei! Ai! Não basta isso, não! Eu... Não. Ai, bonitinho! As casinhas tem que olhar. Ah! Tem um bichinho aqui, câmera. Vamos conversar com ele. Conversa. Já reparou naquelas luzes brilhando no céu? Elas começaram a aparecer depois que umas ampulhetas estranhas caíram do céu. O que é que elas podem ser? Não faço a menor ideia, moça. Nem sei, nunca nem vi. De qualquer jeito, eu queria muito que eles não fossem tão brilhantes. Estão me cegando, tadinha. Deixa eu ver o que tem que falar pra nós. Vai lá. Não sei muito sobre os bodes aqui, mas tento manter distância. Se ficar na frente deles, eles tendem a ficar um pouco agressivos. O gigantão, câmera. É esse bode aqui? É esse bode aí. Nossa, mano. Que horror. Vixe, câmera. Então eles não podem ver a gente, eu acho. Vixe. Vamos ver o que essa mocinha tem que dizer. Esses binóculos te permitem olhar bem longe. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver o que esse aqui tá fazendo. Ah, tá. Já viu as flores roxas crescendo por aqui? Eu manteria distância. Pra mim tem alguma coisa estranha sobre elas. Beleza. Então eu não vou nas flores roxas. Tá bom. Já vi. Eu já vi as flores roxas. Ai, ai. Tô com medo desse bode não, câmera. Tem um trem aqui, ó. Tem? Ah, aqui ó, câmera. Ah, eu vi. Se a gente desce um pouquinho aqui. Cai um pouquinhozinho bonitinho. Oh, rapidinho. Desculpa. Deixa o meu gancho tá equipado. Aqui também tá equipado. Eu vou deixar o mapa equipado, câmera. Pra ver se a gente consegue achar uns tokens. Porque eu quero ver o que aquela maquinazinha dá pra gente. Ah, tá. Acho que não cai nenhuma ampulheta por aqui. Ah, pode falar. Não, a maquininha que tá falando da negócio, né? Do lado do nosso... Ah, lá. Da nave. Isso, da nave. Os pássaros da gaiola de pássaros roubaram as coisas brilhantes. E... A gente pude um trem aqui. Bomba. Ai, achei uma lãzinha nova, câmera. Eu acho que ela é nova mesmo. É nova. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Aí o jogo dá uma travada um pouquinho, rapidinho. Chapéu de parar o tempo. Ah, 32. Veio, olha isso. A morte é inevitável. Seu tempo é precioso. São necessárias 32 lãzinhas pra costurar uma beleza. Vamos. Deixa eu dar aqui pra fugir. Então, todas as lãzinhas que a gente encontrar serão essenciais pra gente, câmera. Sim. Mano, os bodizão, velho. Que horror. Ai, meu Deus. Tô com medo dos bodizão, câmera. Não. Não bode faz nada, não. Mas você não falou que ele é estranho? A mocinha que falou. Eu não falei nada. Então. Eita. Super discreta. Super discreta. Super discreta. Deixa o gado. Olha a câmera. Entendi. É pra abrir caninas. Novos reinos. Novas temporadas. Gente, muito bonitinho. Galera, às vezes... Eu vou ficar com uma cara de retardado, tipo assim, ó. Bem sem falar muito, porque eu gosto de, às vezes, tipo, apreciar o game. Vocês tem, sabe, esse sentimento de só querer calar a boca e, tipo, apreciar o game. Então, assim, às vezes eu ficar muito, tipo, calado com a boca, assim, caladinha. E a baba escorrendo. E com a baba escorrendo é porque eu tô apreciando o jogo, tá? Então vocês ignoram. Você terminou o vilarejo do bolo? Terminou? Como assim eu não fiz nada? Eu não fiz nada. Como assim terminar nada? Ai, toma lá ali, olha. Pega lá a câmera. Olha pra que eu pego ela. Porque você pula. Não. Você tá com o gancho equipado. Não. Pula daí mesmo. Você pula daí. Por quê, câmera? Não é. Tem um ganchinho. Então. Aí você pula do gancho. Não. Aqui, ó. Ah, tá. Porque nós mesmos não sopramos os chifres, nessa altitude, o ar errado é feito. É difícil pra nós respirarmos assim tão fundo. Mas eu consegui. Embora isso não pareça te afetar. Ah, é porque eu sou alienígena, né? Eu sou alienígena essa câmera. Parabéns. Deixa eu ver. Eu vou terminar de... Ah, mocinha! O que? O que? O que? O que? Não. É porque ela caiu. Ah, tá. Beleza, ó lá. Só pra aqueles chifres pra abrir novos caminhos. Tá. Tá. Já abriu, né? Hã? Não, já. Já não, mas é porque eu quero dar uma explorada. Eu quero pegar uns pontinhos também. O que será que se eu ficar na frente desse bode? O que acontece? Nada, né? Ah, eu tô te dando coisa. E se eu bater nele? Ah, nada acontece também, né? Eu vou ir pro outro lado. Hã? Posso ir pro outro lado ali? Pode fazer o que você quiser na câmera. Mas será que não vai dar coisa não? Vai, mas não tem problema. Você consegue controlar pra pegar? Ah, não. Eu pego tomada lá que você consegue. Ah, não. Eu consigo. Só que você tá com um negócio de soprar, né? É por isso que você não pegou. Ah, tá. Quer dizer, não perdeu, né? Negócios que juntas. Um ímã. Isso, um ímã. Entendi. Gente, não estou sabendo falar nesse vídeo. Desculpa, gente. É porque esse jogo tá tão bonito que eu tô... Meu Deus, meu fôlego, minhas palavras, eu não sei mais falar português. E fica tudo. Pega o negócio do bichinho aqui. Assim... E pula pra cá. Entendeu? Porque, ah lá, essas plataformas você precisa usar a raposa. Sacou? Taquei. O que, mocinha? O sino do penumbra logo em frente. Beleza. Bora. Eu acho que a gente tá deixando coisas, tá? É, toma cuidado com a câmera. Pocinho! Dá uma caída aí, câmera. Um pouquinho. Faz aqui de novo. Gente, tem muita dificuldade de controlar esse chapéu azul. Ó. Verde. Você tá joia com esse daltonismo aí, câmera. Ó, pula ali, pula aqui. Ah, acho que eu fiz besteira, fiz besteira. Foi. Caiu. Ignora, gente. Fiz besteira. Que que você fez? Besteira. Deu uma caidinha aí, Túlio. Vem, câmera. Olha. Toma, vem e doa. Que que é isso aí, esse negócio? Esse chifre do boi aí, câmera. Mas ele... Ah, ficha. Use a máquina de gemas pra... Ah, mas tava na nossa cara, né? Ó, mas aí. Pera aí. Ah, provavelmente deve ser pra lá, então. Mas é bem difícil. Eu tava tentando escalar, eu tomei, assim. Gostoso, tá, câmera? Vamos com calma. Saúde. Ai, não, mocinha, mocinha, mocinha. Uuuu. Uuuu. Pronto. Pronto, câmera. Pode continuar a sua jornada. Vamos lá, então, né, gente. Vai, aperta X aí. Boa. Diritinho. Não precisa fazer isso, né? Na verdade, você tá com imã. Não precisa. Você tá com imã, câmera. Mas o imã... Se você ficar paradinho... O imã é porque tá te puxando, câmera. Tá puxando as bolinhas pra você, entendeu? Nossa, a gente tá indo pra um sinão, você tá vendo, né? Nossa, mãe do céu. Um sinão. Bate o sinão, pequenão. Sinão de belão. Oi, câmera. Olha quem tá de volta. Sino da penumbra. Eita. Vamos bater o sino. Um sinão da penumbra. Bora, câmera. Pera. E aí? É o ETzinho. Tem nada bom que comprar aí, não? Olha aquela coisa. Se ao menos eu conseguisse alcançar... Uai, só falo assim e nem confere, câmera. Aqui, ó. Minha filha. A vida feita de conferências. Aqui, ó. Vamos ver. Antepancada. Que que é esse? Insigno do Chapeleiro Veloz. Reduz significativamente o tempo de recarga pra usar o seu... Ah, mas... Mas não. Antepancada. Permite que você equipe mais uma insigna, que era, né? Porque é sempre bom equipar mais uma insigna, né, câmera? Ah, mas você compra eu consigo, né? Se eu compro pra mim, compra pra você também? Compra. Sério? Compra. Hum, queria comprar essa pra mim. Egoísta. Pode puxar o sino? Pode, pode puxar. Puxar, puxar, puxar. Puxa. Nossa câmera. Ah! Ei, você pisou em mim. Você tá joia. Então vamos. Vamos. Pra onde? Ah, nossa, mano. Que lindo. Caramba. E aqui agora? A gente tem que fazer assim, ó. Uh! Ah, tá. Eu upei ali em cima. Assim. Aqui. Ah, agora eu tenho que usar o chapéuzinho da raposinha. Bonitinho. Uh! Agora, esse mundo, na verdade, a gente tem que usar muito o chapéu da raposa. Beleza. E aqui a gente só faz um dashzinho gostoso. Entendi. Esse sino. Uh! Câmera, tem uma raposona satânica grudada no sino. Ai! Bate nela. Não tem como. Ah, sempre tem. Cadê ela? Opa, peraí. Ah! Aqui, ó. Que estranho esse bicho aí. É... Não é aquele tipo de bicho que a gente mostra as coisas pra ele, não? Então, câmera. Já subi, na verdade. Já o quê? Consegui subir sem usar ela mesmo. Só nos cantinhos, entendeu? Entendi. Você tem que usar o timing do seu pulo bem... Precisamente. Entendeu? Não, onde que sobe? Peraí. O que tu espera ou eu vou? Eu entro na porta da galáctica aqui. Não, pode ir. Pode ir. Uh! Ah, não dá. Ah, trouxa. Não dá. Ah, câmera. Esse negócio... Não vai ser aqui. Aqui. Não! Sai daqui. Não, agora... Cadê você? Cadê você, sua demônia? Cê sabe que se eu te encontrar, eu te mato, né? Eu vou te encontrar, eu vou... Ai! Tá fugindo. Eu morri. Não, eu vou... Eu vou te matar, câmera. Não importa. Eu vou te matar. Vou... Vou... Foi sem querer. É, foi sem querer, sua demônia. Foi sem querer, querido. Essa seta que aparece quando a gente fica parado é o mapa, né? Na verdade. Não é que tá mostrando onde a gente tem que ir, é o mapa, né? Ah, aquele mapa que a gente tem, né? Tô logo atrás de você, amiguinho. Oi, amiguinho. Oi, câmera. Vem, câmera. Pode vir. Oi, amiguinho. Vem, vem, vem. Oi, amiguinho. Vem, câmera. Não! Pode vir, câmera. Pode vir. Não, é calcado. Vem, 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 vem. Vem, câmera. Chega aí. Ah, não vai poder dar não. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisinha, câmera. Pera aí. Trouxa! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Trouxa! Vem cá, deixa eu falar uma coisa, câmera. Como é que é o fantasma fala? Trouxa! Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Não! Chega aí, chega aí, câmera. Me dá pai! Não, não, não. A gente só vai prosseguir agora na série quando eu te matar uma vez. Não! Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente não vai prosseguir enquanto eu te matarei Não Vem cá Não Sobe ali, ó Vem câmera Pronto, agora eu tô feliz Agora podemos continuar a nossa Filho da mãe Pode continuar Continua Continua Não Não Pronto Pronto, beleza Agora eu tô feliz, câmera Ah, câmera, mó que retardado Eita, caiu um negócio, caiu um bicho Caiu um bicho, câmera Esse bicho é inimigo, é só usar o chapéu da raposa Nossa, a gente tá aqui há 20 minutos eu tentando matar o câmera Tentando não, porque eu consegui Depois de muitas horas Não tem problema, câmera, eu consegui Não, não, bate no sino uma vez Assim? Aqui, ó Entendeu? Tem que passar, bonitinho Aí, escala aqui na água também, câmera Tem uma vida ali que você pegasse, não viu? Não, vida? Eu deixei ainda pra você Aí tem que tomar cuidado com esses bichos que andam aqui Ah, tem umas vidas aqui Tem várias vidas aqui, câmera Tem 200 vidas aqui pra você E aqui? Ah, acho que aqui provavelmente tem um negócio de voltar no tempo, né? Que a gente tem que usar Como tem? Porque tem um, um... Aqui, quer ver? A gente faz assim, ó O chapéu da raposa, é isso A lãzinha aqui, né? Ah, delícia Entendeu? A relíquia já tá aqui pertinho A relíquia? É, assim, pertinho Ah, então eu vou esperar pra eu pegar uma porta Ah, a gente precisa de uma chave Chave? Uma chave Ai! Consegui, consegui, consegui Nossa, que susto Consegui, gente, tá tudo bem Por que chave? Aqui, ó Essa porta aqui, ó Tá bom Dá seus pulão aí, câmera Tô pulando muito Ah, achei a chave Qual que é o negócio que tá trancada? Ah, só volta aqui pro início Nossa, sério? É Esperamos, cê tá Lá, lá no meio Olha a delícia Uh! Uh! Isso mesmo Aí faz assim Bonitinho Aí vem pra cá Ei, câmera, cê tá joia? Aí, a gente vem aqui, ó Assim? Aí Não, mas cê usou Ok Ah, tá, desculpa a câmera É, cê quase me matou Checkpoint! Cheguei Aí faz assim, ó Ai Nossa, eu fiquei pra trás, né? Tchau, câmera Mas cê pode usar a grade, entendeu? Que grade? Aí Corre Não, mas tá fechado Cê não consegue não? Não Fiquei preso Ficou? Ah, foi Foi? Foi, foi, foi E esse bicho aqui? Que pra onde tem que ir agora? Não sei Ah, tem um negocinho de gelo aqui, câmera Vou usar um negocinho de gelo aqui Buritinho Chaba Eita Não consegui ir pra lugar nenhum Ai Morri Não, não morri não Tô joia, tô joia Ahn Sininho Bate assim no pequenino Uhum Eu tô caindo aqui, ó Vou pegar vida Ui Nossa Eu fui trouxa, né? Eu fui muito guela no negócio Ai, mano, que porcaria Entendi Tem que ser rápido Tá Tá Ele precisa de machucar Ah, pera aí Ah, já tá aí, já tá perto Sim Eu vou ir te bater Não, pera aí, câmera Eu tô usando um negocinho de gelo, câmera Aqui, ó Uh, foi Mais uma lãzinha Ai Você tá me entendendo, câmera Ah, lá no tempo Ótimo Lá no tempo Ah, não dá pra matar esse bichinho Aquele é verde Dá sim Você tem que usar o... Ah, não, sim Beleza Ah, acho que eu tinha a chave Pera aí Opa Vai, mocinho, vai Aí, garota Coisa linda Ah, menina Ah, câmera E agora? Opa Eu peguei a chave Não sei o que a gente fez, não Eu não sei, mas acho que foi eu que peguei Porque eu peguei a chave Não, aqui Eu acho que você pegou a chave e eu comprei até um poço Não, eu não peguei a chave Não pegou? Não, eu peguei agora Vai pegar agora Olha lá Aí você usa pra apagar essa parede aqui Tá, tem que ser junto Aí, vamos Pera aí 3, 2, 1 Foi Usa O seu chapéu? Não O que não, câmera? Você usou? Aqui, câmera Já bateu aqui? Ah, tá Aí passa aqui Câmera Era um negócio tão simples, câmera Nossa Deixa eu pegar a vida aqui Pronto Bati de novo Pronto, agora tem o portão ali, câmera Me segue Siga meus bons Vamos, vamos Uiii É o portão que a gente tem que abrir, né? Isso Assim, eu acho que é pra cá, tá? Não sei muito o que eu tô fazendo na minha vida, não, câmera Eu acho Ah, ah, ah Mocinha Mocinha Oi Aqui ó, câmera Pera que eu tô em momentos tensos E essa música? Ah, tem um outro portão aqui, câmera Qual que você quer que eu abri? Aham Tem dois Tem dois É, quer dizer, não sei se esse tá trancado não Vamos dar uma olhada Dá uma olhada Porque se não tem eu nem vou Tá não lá Foi daí que a gente veio Foi? Foi Foi não Foi? Foi Eita Eita Cuidado com a sonsa Pode ir então, câmera Já foi Checkpoint Maravilhoso Tá perdendo de vida? Ai Tá bem, pô Nossa, tô meio burrinho mesmo Ai, nossa Bate Oi Isso Assim? Bate, continua batendo, continua batendo Ai câmera, desculpa, não deu não Ai Eu não sei mais o que eu vou Não tenho lugar pra mim Aqui ó Pera aí Mas eu não tenho o que fazer aqui Deixa eu pensar A gente pode ficar pensando muito não, tá? Ui Ui Entendi Entendi, câmera Ui 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 Aqui ó Pula aqui nos ganchinhos, entendeu câmera? Ah, eu não preciso ver esses ganchos É câmera, você tem que ver os ganchos da vida Eu posso bater agora? Pode Eu só preciso de uma vida, guys Uma vidinha Pra onde que eu vou agora, hein? Uai Só Jesus Ah, mano, tem uns trem aqui, tem uns bichão aqui, câmera Credo É, credo mesmo Eu não quero bater ninguém mais, não Só metule agora Para Aqui, câmera, faz assim ó Posso bater? Deixa eu ficar batendo aqui, tá? Não, vai, vai, pode ir Fica batendo aqui Aí você vai, câmera Periri Bate o sino Pequene no sino Double Kid Benitinha Travessa na ponte do Satanás Nossa, eu achei muito estranho aqui Véi, essa fase tá durando pra sempre, gente Tem 300 anos que a gente tá nessa fase Socorro Maravilhoso Você quer vir? Não, porque eu vou bater uma vez Só que aí você não pode fazer animação, câmera Que você me mata Que você me mata Que você me mata Que você faz o que? Me mata Você vai fazer o que? Me mata Quer ver que eu vou... Eu vou espalmar no ar Olha lá Nossa, eu te odeio, câmera Nossa Agora você fica quietinha Ah, troquei Quietinha quando eu couro Não mova o músculo Isso, desde lá, cadê o controle? Você soprou o trombone aí, câmera? É, isso que eu ia perguntar E aí? Uai, câmera Nossa, será que não era pra vir pra cá, não? Ah, a gente tem que ir lá naquela fita Que a gente abriu lá na frente Que fita? Aqui, olha Daquela árvore que eu te falei Mas como que vai nela? Nós passamos perto dela Vai Pode ir, pode ir, vai É tetra Vai, câmera Vai, câmera É hexa Nossa, maravilhoso, câmera Cheguei na apulheta Maravilhoso, então vai, câmera Só vai Abate o sininho e fica com o negocinho equipado Porque talvez ele não chega a tempo, entendeu? Ou chega Vai, vai, câmera Ui, ui Nossa, câmera Você é incrível Mas cadê a apulheta? Calma, calma Não se desespera Calma, calma, calma Senão você morre Calma aí Espera sumir, espera sumir Respira 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 Calma A apulheta tá embaixo de você Você só precisa entender como você chega nela Ela tá embaixo de mim? Abre Aperta o poder dessa bichinha Aaaaah Tão simples Tão simples Tão simples 40 minutos pra esse mapa Nossa Você terminou o sino da penumbra Amém, amado Nossa Amém, tá entendendo? Habibis Ai que bonitinho Nossa, eu achei essa fase linda Mas assim Ela é mais do que o meu Skill de gamer Consegue Eita, câmera Tá acontecendo alguma coisa com o boi Que é o que a gente vai descobrir no próximo episódio Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais a Retentame aqui no canal Não se esqueça de deixar aquele like É muito importante pra gente Importante pra avaliação desse vídeo E se você for novo por aqui que é o de paraquedas no canal Não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada Seguir nas redes sociais que vão estar aqui embaixo pra vocês ocuparem tudo de pertinho Maravilhoso, meus amores Muito obrigado E eu vejo vocês em próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau